Mas a persona basicamente, ela é um personagem que você estabelece o seu público-alvo, só que com coisas muito pessoais de uma pessoa. Comportamentos, gostos, vontade, sonhos que a pessoa tem. A comunicação é baseada numa coisa que o pessoal chama de AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Atenção, interesse, desejo e ação. Às vezes é o contrário. Muitas vezes o efeito especial é feito para esconder alguma coisa.